E tarde vinha quando o sol está se escondendo Atrás da serra, no silêncio do sertão É muito lindo observar a natureza Toda a beleza que relata esta canção A juriki cantando no juazeiro No bordeiro também canta o sabiá No chique-chique corre o pré-aligeio E dando adeus de a praga te chegar A tarde vai começando a escurecer A asa branca voa pra buscar seu ninho A jantanã já começa a se esconder Quando me vê a tomar banho de rio A noite eu vou encontrar com meu amor Ela falou que iria me esperar No juazeiro onde a gente faz amor E só a lua para a noite iluminar A noite eu vou encontrar com meu amor Ela falou que iria me esperar No juazeiro onde a gente faz amor E só a lua para a noite iluminar É o forró do Nivideiros É o forró do Nivideiros É muito bom observar a natureza Toda a beleza que relata esta canção A juriki cantando no juazeiro No bordeiro também canta o sabiá No chique-chique corre o pré-aligeio E dando a ver o dia pra onde chegar A tarde vai começando a escurecer A asa branca voa pra buscar seu lindo A jastanã já começa a se esconder Quando me vem a tomar banho de rio A noite eu vou encontrar com meu amor Ela falou que iria me esperar No juazeiro onde a gente faz amor E só a lua vai nos iluminar A noite eu vou encontrar com meu amor Ela falou que iria me esperar No juazeiro onde a gente faz amor E só a lua vai nos iluminar A noite eu vou encontrar com meu amor Ela falou que iria me esperar No juazeiro onde a gente faz amor E só a lua vai nos iluminar E só a lua vai nos iluminar Abertura